E aí Uma passadinha aqui para recarregar o jetpack Ai ai, é, olha como é que está aí galera Está vendo como está macio, 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 macio 60 fps Perfeito, perfeito Carregou, beleza Vamos aproveitar aqui por via das dúvidas E aqui Que eu levei uma quedazinha 30 mil, beleza Pronto, daqui a pouco a gente volta Pronto galera, vamos começar a construção, tá Vai ser nessa linha daqui que eu vou fazer, beleza Só que eu estou aqui agora com uma varinha Muito boa E ela é assim, pronto E peraí, eu preciso Hum Pronto Ai caramba, acabou Acabou, acabou, acabou a pedra É, como é que eu vou fazer aqui Agora deixa eu me ver Hum Eu estou com uma análise aqui Estou Beleza, então Eita Super hit, pronto Vamos aqui pegar um desses aqui Beleza Cadê ela Cadê ela Aí eu pego aqui Ok Ok E Pronto Podemos construir Tá Então vamos lá Vamos começar aqui a marcar É, beleza Vai ser aqui Vai ser aqui Não Mais um Quero três afastados Beleza Sai daí Vamos lá então Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Beleza Vai ser aí Né E a altura Bom Deixa eu ver aqui Eu vou construir aqui um cubo Tá certo E a gente volta quando tiver pronto Pra não ficar mostrando Botando um negócio em cima do outro Beleza galera Já voltou Galera Tá me faltando aqui É Faltou um pouco dessas Nether Bricks E aí eu vi que a gente Se a gente colocar Opa Deixa eu pegar Se a gente colocar É Aqui na razão De quatro pra um No Induction Smelter É assim Não É assim Pronto O que que acontece Ele vai fazer Na Debrick Peraí Deixa eu primeiro Três daqui Senão ficou horrível Pronto Cadê Ele deve Tá aqui ó Na Debrick Tá vendo Pronto Deixa ele fazer então Pra gente continuar Terminando a construção Beleza Bom galera Vamos craftar aqui Algumas coisas Que a gente vai precisar agora É Mas eu preciso De minha Renda só Que eu preciso Fazer uma coisinha aqui Pronto Peraí Aqui Isso aqui Beleza Eu vou precisar De Eita Cadê Vou precisar Disso aqui Certo Pronto É Agora eu acho Que é aqui Que tem Quer ver É Tenta aqui Pronto Então vamos lá Se eu não me engano É assim Eu faço isso E isso Não Não é Deixa eu ver como é que faz Onde é que eu tenho Um aloe guardado Aqui É Pronto Beleza Então agora A gente faz Ele Ok Deixa eu ir botando aqui As coisas que eu fizer Pronto Vem pra cá A outra coisa É o seguinte A gente já fez Mas Eu não me lembro Então vamos lá Transpose Ah Um pistão Fácil demais Inclusive Porque eu tenho Um pistão Aqui comigo É um pistão Duas madeiras Uma redstone Opa Aqui assim Pronto Um transposer Pronto Transpose É pistão Certo A outra coisa Que eu já vou fazer Logo aqui Deixa eu guardar ele aqui Vamos lá Eu acho que eu guardei aqui Não foi não Ah Tá aqui Pronto Aqui Uma soul cage Beleza Você fica aqui Também Que eu vou precisar Eu acho Que é Estamos quase lá Quase lá A próxima coisa Que eu quero fazer É o seguinte Que eu quero deixar Escondido esse cabo Não quero deixar ele Visível Certo Então Vamos fazer o seguinte Não Cadê aqui Lã São Seis lãs Então vamos fazer Lã aqui Com isso aqui E eu vou precisar De Algumas Red Hoses Vamos ver aqui Quantas eu vou precisar Pronto Pronto Certo Então aqui eu faço Doze Pronto Certo Agora se eu não me engano É assim Não Não é Eu insisto Em botar isso aqui Quando eu tenho que botar O danado Do Cadê ele aqui Isso aqui Pronto Agora estamos prontos Vamos só dormir Deixa eu ver se eu botei aqui Não 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 Então ele está lá em cima Vamos lá buscar Opa Aqui está A nossa Blaze Tier 5 Com o Tier 5 O que é que acontece Ela funciona de dia Ela funciona no mundo Ah lá está Nós vamos para lá No mundo normal Tá certo Eles vão spawnar No mundo normal Eles vão spawnar De dia E eu vou ter controle De redstone Nela Justamente Por ela estar No nível 5 Beleza Então para facilitar A minha vida Eu vou fazer isso aqui Depois eu troco Essa pedra Pela Pela pedra Que eu tenho que trocar Né Então vamos lá Vamos pegar aqui os itens Eu preciso de você Preciso de você Preciso de você Por enquanto fica aqui Tá De você E de você Pronto Isso aqui aí Isso aí aí Beleza Ok Certo Pronto Beleza Tá feito O transpose aqui Beleza Tá feito Agora eu preciso De balde d'água Que eu tenho aqui Antes de mais nada Deixa eu me fazer Aqui uma correçãozinha Rápida Ok Então eu vou botar Um de você aqui Tá vendo Outro de você aqui Agora mais dois Que eu tenho um lago aqui Beleza E aí eu vou colocar Um aqui Eita não Aí não Aqui Aqui E outro aqui Ou seja Aqui tá bem no centro Tudo que cair aqui Vai vir pra cá Beleza Agora outra coisa É a seguinte É essa Soul Shard aqui Pronto Sai 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 Não me lasquei Caraca Pronto 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 Consegui Mas como eu falei Como ele vai agora Liguei Liguei Ele vai parar De funcionar Só que tem um problema Deve estar cheio De blaze Lá embaixo Deixa eu pegar Esses blazes Logo aqui Todinho Porque eu já localizei Aqui embaixo Onde é que fica Tá vendo ali Já fiz um buraco Ali Pra gente saber Olha isso aí Viu Pronto Tá aí Ok Ali embaixo O seguinte Pera aí Rapidinho Galera Pronto Deixa eu pegar Aqui uma coisinha Que são Esses Pneuméricas Tubes Aqui logo Nossa Eu tô sem Pneuméricas Tubes Tem que fazer Pneuméricas Tubes Eu preciso de Breast Ingot De vidro Deixa eu fazer Aqui logo mais Cadê 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 Eu tenho aqui Não tenho Breast 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 Será que é com bronze É não Não é com bronze Não Cooper É com cooper É com cooper É não Também É não É com brass Tá aqui Aqui Três cobre Tinha Mas eu tenho Mas eu tenho Um breast Feito Cara Tenho certeza Que eu tenho Breast Feito Não tô doido Não tô doido Bom Deixa eu tenho Deixa eu ver Deixa eu ver De novo Três cobres Pra um Tim Preciso de mais um Pegada aí Não Pega daqui Deixa eu guardar aqui Essas coisas O Valde é aqui Pronto Pronto Três cobres Pra um Tim É em que Fornalha Na Alloy Fornas Beleza Então deixa eu botar aqui Pra fazer E eu já volto Pessoal Galera Galera Já dá pra ter alguma coisa aqui Eu acho Dezesseis Ah Temos mais um bocado aqui Pronto Vamos tirar mais aqui Porque a gente vai precisar bastante Desses bichos aqui Sabe Pegar um stack logo dele Pronto Enquanto isso Deixa aqui Pronto Pronto Eita Peraí galera Aqui é espaço no HD Já vai Pronto Estamos com espaço no HD Normal agora Isso significa então Que eu devo ter dividido Essa realidade em dois Deve ter ficado grande Mas tudo bem Vamos embora Beleza Eu por enquanto Vou colocar aqui Tá Barris Deixa eu fazer aqui Barril rapidinho Que a gente fica despreocupado Aqui Vamos lá Eu preciso de madeira Eita Se eu não me engano Barril é assim É isso aqui E o slab Deixa eu fazer um slab aqui E isso Pronto Ok Resolvido nosso problema Então temporariamente A gente vai Trazer pra cá Depois eu Arrumo melhor isso aí Como os blazes Só dropam Blaze rod mesmo Então não tem necessidade De botar mais do que aquilo ali Por enquanto Vai funcionar muito bem Vamos apenas aqui Botar pra funcionar Isso aqui de boa Beleza E a gente encerra Esse episódio Galera Vamos lá Beleza Roda aí Pronto Agora a gente vai ter aqui Blaze A fole Beleza Então é isso aí galera Vou encerrar Vou encerrar esse episódio Por aqui Pessoal É A gente agora vai Voltar a normalizar As postagens de higiênico Tá certo Vocês como viram aí A gente tá sem problema de leg Agora tá tranquilo Tá Espero que vocês estejam gostando É Vou melhorar isso aqui um pouquinho Mais lá embaixo Dá uma arrumadinha naquela sala Aqui embaixo Como eu vou fazer Tá certo Não em instalações Porque no próximo A gente já vai iniciar O sistema de logística Beleza No próximo episódio Ok Então espero que vocês tenham gostado Então é isso aí galera Um abração Um brigadou E aquele Fui Tchau 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 Tchau